Fala aí galera, estamos de volta com mais outro vídeo de Fortnite O Reset, o Reset que teve aqui do Item Shop hoje Vamos dar uma olhadinha nos itens que chegaram hoje E como sempre vamos começar com os itens mais baratos Vamos lá, tem o Remote Slow Clap por 200 V-Bucks Também tem o Renegade Skin por 800 V-Bucks Temos o Emote Flapper, a dancinha, por 500 V-Bucks Depois temos o Zephyr Glider por 800 V-Bucks Dá uma olhadinha nela aí Ainda temos o Bright Bomber também, que está na loja, por 1.200 V-Bucks Bem legal esse skin Também temos o Pink Flamingo por 1.500 V-Bucks Bem legalzinho também esse daí Dá uma rodadinha aqui pra vocês E temos o Tactical Spade Esse item é bem novo, nunca foi lançado esse daí Na loja Então, quem ainda não tem, quem gosta de colecionar os itens Você pode comprar por 500 V-Bucks E também temos o skin mais novo do jogo O Burnout Por 1.500 V-Bucks Esse daqui é o skin mais novo Que foi adicionado no jogo, bem legal Capacete de moto A jaqueta também Bem legal esse skin aí Por 1.500 V-Bucks E como sempre galera Eu quero agradecer vocês Por estar compartilhando os vídeos Dando like Dando sub aí no canal Ajudando o canal a crescer E é isso aí galera Eu vejo vocês na próxima Amanhã Para o próximo Próximo reset Até a próxima galera Falou Próximo